Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, hoje e sempre, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Todo dia eu estou aqui com você às cinco horas da manhã e às seis horas da noite para trazer uma palavra abençoada, uma oração para fortalecer a sua fé e lembrando que também todo dia, às duas e meia da tarde, eu tenho trazido mensagens fortalecedoras, baseadas na Bíblia, sempre com assuntos atuais. Então, acompanhe também esses vídeos, tá ok? Irmãos, nós já somos milhares e milhares de pessoas que todos os dias estão aqui, por isso, se você tem ouvido as orações, mas ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você clique nesse botãozinho abaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho da notificação pra que você seja avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Eu creio que hoje Deus vai derramar uma benção sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu trabalho e tudo que é importante pra você. Muitas vezes você fica preocupado, ansioso e você acha que Deus não se importa com isso, mas deixa eu te falar uma coisa, tudo que te aflige, tudo aquilo que rouba o seu sono, tudo aquilo que preenche a sua mente, é do interesse do pai, ele quer te abençoar, ele quer conduzir os seus passos e mais do que isso, ele quer te dar uma paz que excede todo o entendimento. Quando você estiver atribulado, passando por lutas, essa paz vai te proteger, ela vai acompanhar a fé que está no seu coração e as pessoas a sua volta, muitas vezes, estão desesperadas, estão sobrecarregadas, mas elas vão olhar pra você e elas não vão entender por que você está tão em paz. Não é que você está fugindo da realidade, mas é que você está decidido a se fortalecer espiritualmente, porque se você entrar no barco com as outras pessoas que estão se afogando, pessoas que estão atribuladas, você não poderá ajudá-las, mas se você estiver aqui comigo todo dia, com certeza você fará a diferença, porque você estará pronto para socorrer as pessoas mais necessitadas. Amém? Irmãos, pra nós começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler um trecho do capítulo dezoito do livro de provérbios que fala sobre a importância da amizade verdadeira. Olha o que está escrito no versículo vinte e quatro. Quem tem muitos amigos pode chegar a ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Amém? Irmãos, infelizmente, nós vivemos numa sociedade tão egoísta, tão preocupada apenas com seus próprios interesses, que nós nos esquecemos da importância das amizades sinceras, verdadeiras. E no versículo que nós acabamos de ler, nós fomos lembrados que por mais que nós possamos ter muitos conhecidos, é aquele amigo que se torna mais chegado que o irmão que realmente importa. Eu posso dizer pra vocês que eu tenho poucos amigos verdadeiros que realmente importa. Você já parou pra pensar na quantidade de pessoas que Deus trouxe pra perto de você, pra sua convivência e que te ajudam no cumprimento do propósito do Senhor pra sua vida. É isso que Deus faz, Deus nos conecta com pessoas para que a sua vontade se cumpra. Mas para isso nós precisamos estar nos caminhos do Senhor. Precisamos ficar atentos com as pessoas que a gente conversa, porque ali Deus pode falar conosco, Deus pode nos conduzir para os planos dele pra nós. E é por isso, irmãos, que eu senti no meu coração de falar sobre esse versículo, porque eu sei que muitas pessoas hoje não estão recebendo o que Deus tem pra elas, porque ainda estão agarradas em pessoas que não acrescentam em nada, pessoas que só levam essa pessoa pro pecado, pessoas que nos afastam do propósito. Eu não estou aqui dizendo que agora você deve se afastar de todo mundo, que você deve ser sem educação, deve tratar as pessoas mal. Não. Todo ser humano merece respeito, mas se algumas pessoas têm nos afastado de Deus, então é melhor nos retirarmos dela por um tempo. Talvez um dia elas venham mudar, mas hoje você deve orar por elas e se preciso deixar o convívio com elas. Irmãos, isso eu estou falando até mesmo pra aquelas pessoas que estão na igreja, viu? Tem muitas pessoas da igreja, mas que não estão alinhadas com o coração de Deus e com o seu coração. Há algum tempo atrás eu comecei a orar sobre isso, sabe? Eu comecei a pedir a Deus para colocar no meu caminho pessoas que me ajudem a cumprir a vontade dele, pessoas que estejam com a mesma prioridade e sabe o que aconteceu? Muitas pessoas que eu achava que deveriam estar junto comigo, elas se afastaram. Deus mesmo se encarregou de cuidar delas e eu creio que foi livramento porque eu estava orando sobre isso e pode ser também que pessoas novas entrem na sua vida, no seu caminho, justamente porque você está orando sobre isso, amém? E uma das coisas que eu mais valorizo, irmãos, sabe o que é? É quando aquela amizade não tem interesse algum, quando não existe interesse nem de um lado, nem de outro, é simplesmente baseado no compromisso, na lealdade, na amizade, no respeito. E aí quando você encontrar uma pessoa assim, valoriza essa amizade, porque hoje em dia, infelizmente, é muito raro de acontecer. E a Bíblia fala sobre uma amizade muito verdadeira, muito sincera, que aconteceu entre Davi e Jônatas, que é contada no livro de Samuel. Jônatas, mesmo sendo filho do rei Saúl e príncipe herdeiro do trono de Israel, ele reconheceu o chamado de Deus na vida de Davi e em vez de se tornar o seu inimigo por ciúme, por medo, eles se tornaram amigos íntimos. Eles compartilharam um pacto de amizade que refletiu o amor e a lealdade, mesmo diante das piores dificuldades. Pra você ter noção, Jônatas decidiu arriscar a sua própria vida, a sua posição por amor a Davi, inclusive nos momentos em que seu pai o perseguia para matá-lo. Irmãos, amizade entre Davi e Jônatas nos mostram que realmente existem pessoas boas, pessoas com quem nós podemos conviver e compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos, nossos objetivos. Irmãos, a Bíblia fala também sobre uma amizade que esta está acima de todas. É a amizade entre Deus e o homem. E no evangelho de João, capítulo quinze, Jesus disse algo muito interessante, olha o que está escrito. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez todo o universo, ele pode nos chamar de amigos, se nós simplesmente andarmos nos seus caminhos e obedecemos a sua palavra. Ele deseja ter um relacionamento íntimo com você e quanto mais você andar com ele, mais a sua vida será transformada, mais a sua vida terá um propósito, porque tudo que Deus faz é para o seu bem e ele sabe o que é melhor pra você. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, como que eu posso cultivar amizades verdadeiras, tanto com Deus, quanto com as outras pessoas. Em primeiro lugar, você tem que entender que a amizade verdadeira não surge por acaso, ela é cultivada, amém? Isso exige tempo, exige esforço, sacrifício, significa você abrir mão das suas necessidades e desejos para servir a Deus e servir as outras pessoas. E em segundo lugar, você tem que lembrar que a amizade verdadeira é recíproca. Isso quer dizer o que? Significa que ela é baseada na igualdade e no respeito das duas partes e não baseada no controle, na manipulação. Nós precisamos estar dispostos a dar tanto quanto receber, a ouvir tanto quanto falar. Infelizmente, eu sei que existem muitas pessoas que usam os seus amigos para conseguir seu benefício, para desabafar sobre os seus problemas, mas quando chega a sua vez de pedir ajuda, elas simplesmente viram as costas e somem. Então, fique muito atento com isso, tá bom? Tem muitas pessoas que abusam de nós, pessoas que estão conosco e batem nas nossas costas só porque elas têm algum tipo de interesse. E eu já passei por isso algumas vezes e eu posso dizer que é dolorido, é muito ruim você se sentir usado por alguém. Então, tome muito cuidado, tá bom? E em terceiro lugar, uma amizade verdadeira é transparente. Significa que nós precisamos estar dispostos a sermos autênticos e não endurecer o nosso coração. Nessa amizade, a gente tem que se sentir livre, a gente tem que ser nós mesmos, porque nós precisamos compartilhar os nossos medos, nossos sonhos, dúvidas e até mesmo as nossas falhas. E isso também, irmão, se aplica no nosso relacionamento com Deus. Deus nos conhece intimamente e ainda assim, muitas vezes, nós fechamos o coração. E eu costumo dizer o seguinte, o único problema que Deus não pode resolver é aquele que você tenta esconder. Então, não veja Deus mais como um Deus acusador, um Deus vingativo, um Deus de cara fechada, não. Ele é o seu pai, ele é seu amigo e ele sabe de tudo o que acontece com você. Então, crie o hábito de abrir o seu coração, de ser sincero em suas orações e eu tenho certeza que quanto mais você se abrir para o senhor, mais ele vai trabalhar na sua vida. Amém? Sabe aquele quartinho cheio de sujeira que você não quer mostrar pra ninguém ou porque está bagunçado, mas é exatamente esse quartinho que Deus quer atuar, ele quer transformar a sua realidade. Talvez hoje você olha pra sua vida e você só enxerga uma realidade ruim, coisas tristes que acontecem com você e muitas vezes você tem vergonha, mas de Deus, irmãos, não precisamos ter vergonha alguma, ele nos ama e deseja nos transformar. Amém? E por fim, amizade verdadeira, ela é perdoadora. Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos, mas amizade verdadeira escolhe perdoar e seguir em frente, em vez de guardar rancor ou buscar vingança. E isso também, irmãos, acontece, deve acontecer no nosso relacionamento com Deus. Apesar dos nossos pecados, Deus nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Amém? Mas eu preciso te falar uma coisa aqui, é preciso lembrar que a amizade verdadeira não significa que nós concordamos com tudo ou que ignoramos os erros uns dos outros. E tem um versículo lá em provérbios vinte e sete que diz o seguinte, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha que interessante, irmãos, às vezes, a amizade verdadeira significa confrontar o outro em amor, em respeito, mas não passar a mão na cabeça. Muitas vezes, você vai ter que falar a verdade e isso dói. Ou você terá que ouvir a verdade e não vai ser fácil, mas com certeza é para o seu crescimento. Amém? Então, que Deus te dê muita coragem para ser autêntico, que Deus te faça uma pessoa muito generosa para servir o seu irmão e que ele te dê muita humildade para escutar, para aprender e para mudar de vida. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero orar por você, você que deseja ter um amigo verdadeiro ou você que está em dúvida se aquela pessoa que está do seu lado é uma pessoa sincera. Deus vai abrir os seus olhos e Deus pode conectar as pessoas certas para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Amém? Irmãos, eu anunciei esses dias um canal em inglês que eu criei e muitas pessoas foram lá, acompanharam e tem acompanhado hoje. Por isso, no final desse vídeo, eu vou deixar o link de um vídeo do canal inglês pra você acompanhar, tá bom? Deus colocou no meu coração um sonho de alcançar as nações, levar essa palavra de Deus abençoada para outros países, então fique comigo até o final do vídeo e o nome do canal inglês é Moment with God. Eu espero que você goste e tem sido uma bênção e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então vamos orar, se você puder, concentre-se nesta oração, feche os seus olhos e vamos falar com o senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu par, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito por nós, por toda a graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado, senhor, pela vida deste irmão e desta irmã que todo dia estão aqui comigo recebendo do alimento diário, desse maná que desce do céu para as nossas vidas, que é a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, pai, pela amizade que o senhor decidiu fazer conosco. Obrigado, meu Deus, porque nós temos tantas falhas, tantos defeitos, mas o senhor decidiu nos amar e o senhor já provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz pelos nossos pecados. Ó, senhor, nos ajude a discernir as verdadeiras amizades, aquelas que fortalecem a nossa fé e nos ajudam a crescer e nos afaste também, senhor, de toda pessoa falsa, toda pessoa invejosa, que não se alegra com as nossas vitórias. Pai, nós não precisamos dessas pessoas, nos dê amor próprio, senhor, pra que a gente se valorize, pra que a gente não fique mendigando o amor das pessoas e que a gente saiba relacionar com elas, com amor, respeito e compromisso. Seguindo o exemplo de Jesus, que é o nosso maior amigo. Ó, Deus, nós te pedimos também que a tua amizade conosco seja uma amizade íntima, pai. Não queremos te conhecer somente de ouvir falar, mas queremos te conhecer de verdade. Pai, dá-nos experiências contigo, com a tua glória. Ó, senhor, nós precisamos do senhor no dia a dia, pai, nas dificuldades e também nas alegrias. Queremos te exaltar, queremos dizer o quanto o senhor é bom e maravilhoso e misericordioso. Ó, senhor, eu oro em favor deste homem e desta mulher que agora estão atribulados, pai, porque se sentem sozinhos. Eles gostariam muito de ter alguém especial do lado deles, seja um companheiro, uma companheira, seja um amigo ou uma amiga. Pai, mas muitas vezes a vida é tão cruel, eles se sentem tão solitários, pai, mas eu creio que neste momento o Espírito Santo de Deus vai consolar esses corações. Ó, meu Deus e meu pai, eu te peço, senhor, preencha as lacunas do nosso coração, preencha o nosso vazio, senhor, e derrama do teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo, que a gente possa sentir essa paz que excede todo o entendimento, que a gente consiga enxergar os problemas como se fossem gafanhotos perto do senhor que é gigante, o senhor que é maravilhoso e muito superior a qualquer luta que a gente passe. Senhor, meu Deus, eu te peço, abençoa o nosso trabalho, abençoa a vida deste irmão e desta irmã. Pai, que hoje seja um dia abençoado, um dia repleto da tua glória e que a alegria do senhor seja a nossa força e que a gente venha crescer espiritualmente um pouquinho de cada dia, mas que a gente não pare na caminhada, nem olhe para trás. Senhor, eu te agradeço, pai, porque o senhor é o nosso maior amigo, o nosso verdadeiro amigo. Senhor, nós estamos abrindo o nosso coração agora, crendo que o senhor está recebendo os nossos pedidos, as nossas ansiedades e preocupações e receba também senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque se não fosse o senhor na nossa vida, não estaríamos aqui. Quantos testemunhos, pai, eu tenho recebido, quantos comentários, pai, dizendo que o senhor deu livramento, que o senhor abriu as portas e eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado, senhor, por tudo e desde já te louvamos e te glorificamos. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.